O deputado Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que passa a considerar legítima defesa à agressão a invasor de domicílio. Isso significa que quem entrar em ambiente familiar sem autorização, poderá ser morto pelo habitante do local. Nós somos obrigados a ser sempre passivos diante da ação de bandidos. Tão acostumados estamos a isso, que será muito difícil a aprovação do projeto. Se for aprovado, no entanto, representará uma mudança nunca vista. Até a próxima. Tchau.